Música Último dia do encontro nacional de prefeitos e prefeitas Copa do Mundo e investimentos em turismo Oportunidades de crescimento para cidades que foram apresentadas para novos prefeitos e prefeitas Ministros da pesca, da agricultura e do desenvolvimento agrário Também apresentaram programas federais no último dia de encontro nacional de prefeitos A partir de fevereiro o programa de combate ao crack vai atender todos os municípios brasileiros E veja também alunos selecionados na primeira chamada do Prouni Tem até amanhã para fazer a matrícula O NBR Notícias começa agora Olá, boa noite A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco aqui em Brasília De uma cerimônia para lembrar o dia internacional em memória das vítimas do holocausto A data instituída pelas Nações Unidas é uma homenagem aos milhões de judeus e outras vítimas Como homossexuais, ciganos e negros que foram assassinados pelo regime nazista A gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo Que traz para a gente mais informações Isabela, boa noite Boa noite Renata, boa noite a todos Além de lembrar as vítimas do holocausto O evento também vai homenagear dois brasileiros que ajudaram a evitar a morte de centenas de judeus Um deles é Luiz Martins Dantas Que foi embaixador na França durante as décadas de 1930 e 1940 E a outra brasileira é Aracy Guimarães Rosa Que trabalhava no consulado de Hamburgo, na Alemanha, na mesma época Os dois emitiam vistos para os judeus para que eles pudessem fugir para o Brasil Contrariando as ordens do governo Getúlio Vargas E Aracy Guimarães Rosa não tem esse sobrenome por acaso Ela foi esposa do escritor brasileiro Guimarães Rosa Que escreveu vários clássicos da literatura brasileira Daqui a pouquinho a presidenta Dilma Rousseff vai chegar aqui ao evento Para homenagear essas vítimas E também acompanhada da ministra Maria do Rosário Da Secretaria Nacional de Direitos Humanos Os homenageados já morreram Portanto vão ser representados por familiares Renata Obrigada Isabela pelas informações ao vivo Novos preços para a gasolina e óleo diesel a partir de hoje O reajuste para o consumidor é de cerca de 4% A reportagem é de Carla Vatier Neste posto em Brasília, fila para abastecer O reajuste da gasolina anunciado para as refinarias ainda não chegou por aqui Estou aproveitando porque eu já ouvi que outros postos já estão com preço acima da tabela anterior Então aqui eu passei por aqui e aproveitei Eu acho totalmente fora de lógica esse aumento Porque chegou agora nas refinarias e já estão repassando para os postos Segundo o governo, o aumento deve ser em torno de 4% para o consumidor Se nós temos uma inflação em torno de 5, 5,5% é natural que haja correções de preço Então a gasolina vinha sendo corrigida, porém nós arcávamos com custo com a CID Por isso que a população não percebe Houve aumentos para o produtor, mas a gente com a CID neutralizava E agora acabou a CID, então vai para o consumidor É uma pequena correção que não vai atrapalhar ninguém E o consumidor está tendo outras vantagens Está caindo a conta de luz Está reduzindo impostos que vão onerar menos as mercadorias Ele está pagando menos juros O governo concedeu um aumento que é de 6,6% E vai fiscalizar rigorosamente através da Agência Nacional do Petróleo O ministro da Fazenda participou hoje do Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas Vocês superaram o seu primeiro grande desafio Que era ganhar a eleição Agora vocês tem que superar o segundo grande desafio Que é fazer uma boa gestão Guido Mantega fez uma previsão otimista do cenário econômico Segundo ele, agora em 2013, a economia vai crescer mais que no ano passado Aumentando a arrecadação e dando condições para que os prefeitos coloquem em prática os projetos O ministro também falou sobre o encontro de contas dos municípios Uma reivindicação antiga dos prefeitos O Ministério da Previdência estuda se há a ver com parte dos municípios Se há uma conta a ver E faz o levantamento e aí depois nós pagamos Então ano a ano é feito um levantamento do que precisa ser pago E cada ano nós pagamos Então nós estamos fazendo um levantamento para 2013 O que nós apuramos até agora é que cerca de 800 municípios tenha a ver Nesse encontro de contas e nós deveremos pagar uma parte significativa disso Nós vamos pagar algo como uns 400, 450 milhões deverão ser pagos a título de compensação Casé Miranda é prefeito de Paraty, no Rio de Janeiro Logo no primeiro mandato, herdou dívidas de 20 milhões de reais Ele deixa Brasília mais seguro de que vai conseguir fechar as contas Eu estou surpreso com a quantidade de recursos que o Governo Federal está disponibilizando para os municípios Aqui me mostrou que a gente tem que se organizar Tem que ser eficiente nas nossas contas Para que a gente possa buscar, junto com o Governo Federal As respostas que a gente precisa dar ao nosso cidadão Volto muito animado Volto para cobrar dos meus secretários eficiência Criando as metas e que a gente possa apresentar os projetos E a partir de 1º de maio, o percentual de mistura de etanol na gasolina vai aumentar Passando de 20 para 25% Vamos estudar também a possibilidade de incentivar ainda mais o setor de etanol Porque na medida em que esse setor se torna grandemente vitorioso Nós estaremos reduzindo o preço geral dos combustíveis O setor garante que vai produzir cerca de 26 a 27 bilhões de litros de etanol E as micro e pequenas empresas que querem aderir ao Simples Nacional Que simplifica a cobrança de impostos Tem até amanhã para se cadastrar pela internet Quem perder o prazo só vai poder entrar nos regimes especiais de tributação só no ano que vem A solicitação de opção pelo Simples Nacional está no site que aparece na tela Durante os últimos três dias, cerca de 5 mil gestores municipais Participaram aqui em Brasília do Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas Hoje eles receberam orientações de como fazer parte do programa Crack é Possível Vencer Que a partir do mês que vem vai chegar a todas as cidades do país Antes apenas prefeituras de capitais e os estados podiam aderir ao programa O crack não é mais um problema apenas nos grandes centros Ele já chegou a cidades menores como o Matão de 80 mil habitantes no interior de São Paulo A gente está muito preocupado porque a realidade realmente é muito difícil A gente percebe o aumento gradativo cada vez mais justamente desse problema seríssimo O programa Crack é Possível Vencer lançado há pouco mais de um ano Prevê investimentos de quase 4 bilhões de reais para combater a droga No Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas Foi feito um balanço das medidas em 2012 Também foram apresentadas as metas para 2013 Para um problema desta magnitude, desta relevância Complexo, difícil e diverso A solução do ponto de vista do cuidado Só tem uma É uma rede integral e integrada De serviços de saúde e assistência social Porque só assim a expressão clínica, a expressão sanitária do problema da dependência química Pela sua diversidade tem que encontrar resposta diversa, diferente em vários serviços O programa Crack é Possível Vencer é um trabalho conjunto de vários ministérios O plano que define ações de prevenção ao uso da droga Tratamento dos dependentes e combate ao tráfico É executado em parceria com estados e capitais E a partir do mês que vem, todos os municípios do país vão poder aderir Ninguém vence a droga, o crack, sozinho É fundamental que a União, os estados, os municípios estejam juntos Há um conjunto de políticas que só podem ser desenvolvidas dentro de uma integração Sejam as atividades policiais, sejam as atividades de saúde Sejam as atividades de reinserção social daquele usuário de droga Então, portanto, é essa a ideia do programa Estarmos juntos, dando mais autoridade através do combate aos traficantes Tratamento de saúde aos usuários e uma reinserção social Para que se recuperem aqueles que são dependentes químicos No último dia do encontro nacional com novos prefeitos e prefeitas aqui em Brasília Foram apresentadas as oportunidades que a Copa do Mundo de 2014 E as Olimpíadas de 2016 vão trazer para o país Para cada dólar investido pelo governo na Copa do Mundo de 2014 A iniciativa privada investe mais de 3 dólares De acordo com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo Esse é um ótimo momento para o país crescer ainda mais Ele ressaltou que é preciso nacionalizar as oportunidades Para que todos os municípios sejam beneficiados O programa de nacionalização da Copa e das Olimpíadas Prevê justamente a universalização dos benefícios que esses dois eventos trazem para o Brasil É preciso que essa oportunidade seja razoavelmente distribuída pelo país Não apenas pela população, mas também pelos municípios O ministro falou ainda da necessidade de investir nos jovens atletas Para assegurar o esporte do futuro Ele anunciou que o governo vai levar o programa Segundo Tempo Que estimula a prática esportiva nas escolas públicas para as fronteiras São quase 16 mil quilômetros de fronteira terrestre que o Brasil tem Desde o Chuí até o município de Oiapoque, no Amapá E nós queremos que o Brasil do interior também seja alcançado pelos programas de universalização do esporte Já o ministro do Turismo, Gastão Vieira, explicou para os novos prefeitos e prefeitas As vantagens de se investir em turismo para aumentar o desenvolvimento das cidades A ideia é aproveitar eventos como a Copa para promover o país E é esta oportunidade que a Copa do Mundo nos dá O mundo inteiro vai estar voltado para o Brasil pela sucessão de grandes eventos E aí nós vamos consolidar uma política de turismo para o país O ministro do Turismo alertou ainda que os prefeitos devem ficar atentos na hora de apresentar projetos Nós temos um número muito grande de projetos que estão na caixa econômica Ou parados, porque a prefeitura não resolveu a pendência Ou que não forem iniciados, embora o dinheiro esteja depositado Ou que há um desinteresse por parte do município Prefeito perde a eleição, está desinteressado, etc Antes de pedir recursos novos, nós gostaríamos de ter um esforço nacional Nós temos 7 mil contratos em 3.100 municípios No sentido de não perdermos esse recurso, porque eles têm prazo de validade Os prefeitos acreditam que os grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo de 2014 E as Olimpíadas de 2016, além de investimentos em turismo Serão positivos para todo o país Os turistas que venham para o nosso país na Copa do Mundo Possam conhecer o interior e ver as maravilhas que existem naquela região Então não tenho dúvida que a Copa do Mundo e a Olimpíada Vão trazer resultados positivos para os municípios vizinhos Os prefeitos também tiveram a oportunidade de conhecer as ações e políticas Sobre desenvolvimento rural com sustentabilidade O ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, falou sobre o Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária Sobre o Plano Nacional de Armazenagem e sobre o projeto de regionalização Mendes Ribeiro destacou que a parceria é fundamental para o desenvolvimento do setor Se nós tratarmos bem do produtor, a renda do município vai aumentar Nós estamos criando instrumentos para que melhore a vida do trabalhador do campo A produção está aumentando Nós vamos chegar quase aos 200 milhões de toneladas de grãos Não é brincadeira o que esse país está produzindo ano após ano Do campo para o mar Foi a vez de falar sobre a produção de pescado no país O ministro Marcelo Clivella explicou que o Brasil é o país com a maior reserva de água doce do mundo E o último no ranking na produção de peixe em aquicultura Por isso defendeu que a melhor maneira de fortalecer a cadeia produtiva do pescado É com a formação de consórcios municipais O ministro informou que o plano safra de pesca e aquicultura desse ano Tem mais de 4 bilhões de reais para serem distribuídos É só os prefeitos apresentarem os projetos Os prefeitos que compareceram hoje à nossa convenção Saíram daqui todos eles convencidos de que o Brasil Pelo volume de água doce e água salgada que tem Essa vocação natural precisa produzir mais pescado É um compromisso nosso com nós mesmos Com a nossa população Com os nossos vindouros Com as crianças do Brasil E até com a humanidade que precisa desse alimento Já o ministro do desenvolvimento agrário Pepe Vargas mostrou os números do PRONAF O programa de fortalecimento da agricultura familiar São 18 milhões de créditos para a safra de 2013 Falou também da política de assistência técnica rural 540 milhões de reais para consórcios E detalhou a estratégia para a distribuição de máquinas Para quase 5 mil municípios Estamos doando uma moto niveladora e uma reta escavadeira Para todos os municípios até 50 mil habitantes Que não sejam localizados em regiões metropolitanas Para um reforço das atividades de melhoria das estradas vicinais Enchentes e deslizamentos de terras Desastres naturais que preocupam prefeituras em todo o país E as ações para prevenir e combater esses acidentes Foram apresentadas hoje Durante o Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas Nilson Cavalcante foi eleito prefeito de Presidente Figueiredo Cidade no Amazonas com 30 mil habitantes Segundo ele, a cidade tem muitas áreas de risco E por isso o trabalho de prevenção tem que ser contínuo Não tem como você não ter lá deslizamento É muita chuva, é muita água Nós temos muitos rios, muitos igarapés E o povo vai crescendo, a população vai crescendo A área urbana E acaba ocupando áreas que não deviam ocupar E para orientar os novos prefeitos sobre os programas Que podem ajudar a prevenir e a monitorar os desastres naturais Os ministros das cidades, da ciência, tecnologia e inovação E da integração nacional Falaram sobre as principais ações de cada ministério Disponíveis para as prefeituras Eu expliquei que essas ações de monitoramento Têm que ser feitas em parcerias com as prefeituras Por quê? Porque é lá nessas áreas de risco Nos municípios onde estão as áreas de risco Que esses equipamentos, esses pluviômetros Essas estações meteorológicas, esses radares Enfim, todos esses sensores que fazem o monitoramento São colocados Nada melhor que a parceria com as prefeituras Para eles nos ajudarem a escolher essas áreas E nos ajudarem a dar segurança a esses equipamentos O governo vai apoiar Oferecendo a possibilidade da aquisição de veículos De equipamentos, de computadores, de GPS Para que se tenha uma estrutura mínima a nível local O prefeito Nilson levou ao encontro Secretários municipais de saúde e de assistência social Para conhecer as ações de prevenção Para ele foi uma oportunidade de entender o funcionamento E o acesso aos programas dos ministérios Nós já temos um setor de defesa civil Que eu estou aparelhando Agora com a reunião de hoje Com a palestra de hoje Eu sei aonde é que eu preciso O que é que eu preciso fazer Para que a gente coloque o município Alinhado com o que o governo federal vê Na questão da defesa civil Nas ações do Ministério da Cidade Defesa Civil e do Ministério da Ciência e Tecnologia Para a prevenção de acidentes Durante o encontro também foi apresentado aos prefeitos O sistema online que vai atender municípios Em casos de desastres naturais E no painel de encerramento do encontro De prefeitos e prefeitas Os objetivos do milênio da Organização das Nações Unidas E a criação de núcleos de acompanhamento Dos projetos federais nos municípios Foram temas discutidos pelos participantes Gestores municipais de todo o país Conheceram durante os três dias Do encontro nacional de novos prefeitos e prefeitas Quais são os programas do governo federal Mais do que isso Por meio de oficinas Aprenderam o passo a passo De como elaborar projetos Para conseguir recursos Para investir em educação Saúde Infraestrutura urbana Levam para casa o dever de organizar as equipes E apresentar boas propostas Também receberam uma missão As Nações Unidas lançaram Desde o início do século Os ODMs Os Objetivos do Milênio Que são metas Que são formas Que são propostas Para a gente de fato Fazermos governos Que para além das obras físicas Para além das realizações Todas estruturais Estruturantes que nós temos que fazer Nós cuidemos do ser humano Nós chegamos à conclusão De que o Brasil Já está atingindo De forma bastante suficiente Os oito objetivos do milênio No sentido de Desse avanço maravilhoso Que nós temos De inclusão E de terminar com a miséria Só que Quando você abre o mapa Pelos municípios Você percebe que Em muitos municípios brasileiros Esse objetivo ainda não foi atingido Por isso a nossa decisão De municipalizar A busca Dos objetivos do milênio De realizarmos os oito objetivos do milênio E para todo o esforço De vir até Brasília E depois criar as propostas Não ser jogado fora A palavra de ordem É monitorar cada etapa Do processo O grande município A administração Das maiores cidades Dos maiores municípios Tem equipe Tem condições técnicas Para elaborar Os seus projetos E fazer o acompanhamento As médias E as pequenas cidades Não tem E nós precisamos Montar Essa estrutura Para acompanhar Que os programas Efetivados Entre o governo federal E as prefeituras Tenham esta estrutura O presidente do Tribunal de Contas Da União Augusto Nardes Assumiu a presidência Da organização Latino-americana E do Caribe De entidades fiscalizadoras Superiores A OLACEF Essa é a primeira vez Que o Brasil Assume a presidência Da organização Que pretende Aperfeiçoar A atividade De fiscalização Nos 30 países Membros O primeiro trabalho Do TCU À frente Da entidade Será a auditoria Coordenada Entre Brasil Argentina Bolívia Colômbia Equador México Peru E Venezuela Para identificar Os desafios Desses países Na área de exploração E produção De petróleo E gás natural E termina amanhã O prazo Para comprovação Das informações E matrícula Dos alunos selecionados Na primeira chamada Do programa Universidade para todos Nesta primeira convocação Foram pré-selecionados Mais de 159 mil candidatos A segunda chamada Dupra Uni Sai no dia 8 de fevereiro Caso o estudante Não seja convocado Na segunda chamada Pode fazer parte Da lista de espera A adesão Deve ser feita Em 24 e 25 de fevereiro Todos os detalhes Estão no site Do ProUni Aparece na sua tela Esta edição Do NBR Notícias Fica por aqui Para você Uma boa noite E a gente se vê amanhã Até lá Continue com a gente Aqui na NBR A TV do Governo Federal Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti